A receita de hoje é um macarrão bolognese, muito gostoso, muito temperadinho, super delicioso e feito na panela de pressão em 20 minutinhos. Então em 20 minutinhos você tem seu almoço ou sua janta pronta e você sujou uma panela só. Então mais praticidade que isso, não existe. Acompanhe o vídeo até o final para você aprender a fazer essa receita super prática e super descomplicada. Mas antes já te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações que aí você vai saber sempre que chegar receita nova por aqui. Deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que ajuda muito o meu trabalho e é de graça e não custa nada para você. Então chega de falar e bora para a receita. Então para começar nossa receita já peguei uma panela e eu coloquei nela duas colheres de sopa de azeite. Você pode pôr óleo se você preferir, tá? Porque o azeite está bem caro. Então eu peguei aqui também uma cebola, já piquei ela, tá? Uma cebola média e eu vou refogar ela aqui nesse azeite. Colocar aqui um pouco de sal para já soltar o líquido da cebola e ir soltando mais sabor aqui no nosso refogado. Só lembra depois que você já pôs esse sal, senão vai salgar demais a sua receita. Enquanto a cebola já está aqui refogando, eu vou colocar alecrim. Eu tenho aqui o alecrim fresco, eu vou colocar aqui dentro, tá? Se você só tiver o seco, pode colocar o seco também. Eu piquei ele um pouquinho para poder ficar mais fácil, né? De morder depois com o nosso molho. Eu gosto muito de alecrim, mas se você não gostar, não precisa colocar. Mas eu acho que ele vai trazer assim um sabor bem fresco para esse nosso molho. Já começa a subir aqui o cheiro do alecrim, gente. Olha, é muito bom. Eu sou fanático por tempero, por ervas, então esse macarrão fica maravilhoso, gente. Esse molho é muito bom mesmo. Vou acrescentar aqui também o manjericão, tá? Agora que pôs o manjericão, não demora muito tempo. Deixa o manjericão aqui só por um minutinho, tá? Aí a gente já entra com a carne moída. Então são 300 gramas de carne moída. A minha ainda estava um pouquinho congelada, um pedaço aqui. Mas não tem problema, ele vai descongelar aqui rapidinho. Agora a gente coloca mais sal. Enquanto a carne está cozinhando, já deixa o like se você ainda não deixou, que ajuda muito aqui para o canal crescer e ajuda muito com o meu trabalho, tá? Então não custa nada para você, deixa aquele like aí, vai. Quando a carne já estiver bem refogadinha, você prova para saber se precisa de mais sal ou não. A minha está ótima. É bom você sempre ir provando sal, né? Em cada passo da sua receita, tá? Porque aí você evita salgar demais ou deixar sem gosto também, né? Agora aqui a gente vai entrar com o molho. E são 3 xícaras de chá de molho. Lembrando que minha xícara tem 240 ml. Você pode usar o molho pronto, você pode usar passata, você pode usar extrato. Use o que você preferir. Lembrando que o molho pronto, como eu sempre falo, já tem tempero. Então segura a mão aqui nos seus temperos. Aí agora a gente vem e coloca a azeitona. Também é totalmente opcional. Se você não gostar, não precisa colocar. E lembra que ela vai deixar o seu molho um pouco mais salgadinho também. Vou colocar aqui também um pouquinho de pimenta calabresa que eu gosto bastante. Quem assiste os vídeos sabe que eu gosto bastante de pimenta calabresa, né? Ela dá um gostinho muito bom na comida. Mas se você não gostar de pimenta, não precisa colocar. E se você gostar de outra pimenta, pode colocar a outra pimenta que você gosta também. Então agora que o molho já ferveu, a gente vem e coloca aqui 500 gramas de macarrão. Você pode usar o parafuso, o pene, o que você quiser, tá? Eu prefiro fazer, né, aqui na panela de pressão, uma massa curta. Mas dá para fazer a massa longa também. Aí você mistura bem aqui o macarrão no molho. Agora a gente tem que vir e cobrir o macarrão com água. De preferência, coloca água quente, tá? Que acelera o processo. Ó, você deixa cobrir, deixa passar um pouquinho do macarrão, tá bom? Porque senão ele vai ficar meio seco. Agora a gente deixa aqui. Quando começar a ferver, a gente tampa a panela. E quando pegar pressão, a gente conta 3 minutinhos, tá bom? A minha massa, ela é de grano duro, né? Então vai demorar 3 minutos. Se a sua não for, pode deixar só 2 que já chega no ponto. Então, gente, ferveu, tampa e pressão por 3 minutos. Olha, gente, passou aqui o tempo. Nosso molho fica aqui, ó. Não fica aquele molho ralo, sabe? Fica bem espessinho. Porque você passa, né, o amido da massa no molho. Então fica maravilhoso, fica perfeito. Fala a verdade, gente. Esse macarrão tá dando água na boca, né? Tá muito gostoso. Olha que cremoso que ele ficou. Deixa eu pegar aqui um pedacinho, gente. Pus um pouquinho de queijo ralado. Deixa eu só provar aqui. Cuidado que tá quente pra não queimar minha boquinha. O gostinho do alecrim com manjericão. E essa carne tá maravilhoso. Tenho certeza que quem fizer vai adorar. E é muito rapidinho de fazer. Em 20 minutinhos você tem esse prato pronto. Então espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. E nos vemos na próxima receita. Valeu!